Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Pessoal, se inscreva no canal, pessoal. Vamos aí, crentes, vamos inscrever no canal para você ouvir a Palavra de Deus aqui a cada manhã. Inscreva aí, crentes, no canal WS9. Dê aí, ó, inscrever-se para você estar recebendo os vídeos. Amém? Vamos ler aqui em 1ª Reis, no capítulo 19 e no versículo 4. E o anjo do Senhor tornou a 2ª vez e o tocou e disse-lhe, Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias, o profeta Elias, após ele haver, ele havido feito um desafio com os profetas de Baal. Então Elias ali, depois que ele terminou o desafio, Jezabel ameaçou Elias e ela disse, Daqui a 24 horas, Elias será como um dos profetas de Baal. Ele estará morto daqui a 24 horas. E aí Elias, ele ouviu essa palavra, ele fugiu de Jezabel, porque ela era a rainha. E se ela falou que mataria ele, ele não ia pagar para ver, ele não ia ficar à espera da morte chegar. Então Elias fugiu e ele caminhou um dia de caminhada. E aí ele cansou-se e ele achou um zimbro e deitou debaixo do zimbro e ali ele ficou até o som não chegar. E aí Deus enviou um anjo para alimentá-lo e o anjo trouxe pão e água, os pães assados em brasas. E aí o anjo tocou em Elias e disse, Elias come. E Elias comeu e voltou a dormir. Aí o anjo novamente chama Elias e diz, Elias come mais uma vez, porque muito longo é o teu caminho. E Elias caminhou, Elias comeu e com a força daquela comida, Elias conseguiu atravessar o deserto. E aí meu amigo, a palavra de Deus para você hoje é a seguinte. Você tem vencido muitos demônios. Você tem vencido muitos problemas na sua vida. Você tem derrotado muitas coisas ruins na sua vida. Você tem derrotado muitos espíritos malignos, espíritos do vício, muitas coisas ruins que tem vindo sobre você. Você tem derrotado muitos deles. Mas sempre há um pecado, sempre há um espírito que nos desafia com mais força. E é esse problema que nos faz fugir. Sempre temos algo que nos faça fugir. E talvez hoje você está fugindo da obra de Deus. Talvez hoje você esteja fugindo de alguma situação. E isto está impedindo com que você faça a obra de Deus como tem que ser feita. Talvez você tenha sido um grande pregador. Talvez você tenha sido uma pessoa que orava no enfermo e ele seria curado. Talvez você tenha sido um grande levita que cantava maravilhosamente. E hoje você não canta, você não prega, você não ora, você não ministra. Você não trabalha mais na obra de Deus. Porque você está fugindo de alguma situação que não deixa mais você exercer aquilo que você foi chamado. Meu querido, pois hoje Deus me traga neste vídeo em forma de um anjo para dizer para você. Alimenta-te da palavra de Deus. Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. E ele também disse, eu e a palavra somos um. E Jesus é o pão e ele é a palavra. Então você precisa alimentar-se de Deus. Alimentar-se da Bíblia Sagrada para que você possa caminhar. Deus, ele quer tirar você de debaixo do zimbro. Deus, ele quer tirar você de debaixo da preguiça. Ele quer tirar você de debaixo do desânimo. Ele quer tirar você hoje desse parasita que você está vivendo. Ele quer que você caminhe. Mas para você caminhar, meu amigo, você precisa alimentar-se de Deus. Você precisa sair do parasita. Você precisa sair de debaixo do zimbro. Você precisa sair do sono espiritual para que você tenha força para caminhar. Deus, ele quer te levar longe. Muito longo é o teu caminho. Mas para você caminhar, você precisa ter força. Você precisa estar alimentado para você caminhar. Deus, ele vai te levar a muito longe. Ele vai te levar em lugares que você não imagina. Mas para isso, meu amigo, você tem que levantar. Você tem que bater a poeira e dizer, Deus, eis-me aqui. Eu estou alimentando de ti. Eu estou alimentando da palavra. Eu estou alimentando dos louvores. E eu quero caminhar nesta caminhada. Assim como Elias foi um dos maiores profetas que o Senhor teve. Eu também quero ser um grande servo na tua obra. Eu também quero ser um grande levita. Eu também quero ser um grande pregador. Eu também quero ser um grande ajudador na obra do Senhor, meu amigo. E Deus, ele vai fazer isso na sua vida. Porque você quer caminhar. Você quer ir longe com Deus. Você quer ir longe com o Senhor. E ele vai te levar longe. Mas para isso, amigo, você precisa sair desse parasita. Você precisa sair de debaixo do zimbro para Deus te levar. As ameaças de Jezabel, as ameaças de Satanás, elas não poderão prevalecer contra você. Está escrito no livro de Isaías. Deus, Deus, ele quer te abençoar com grandes bênçãos. Deus, ele quer te levar longe. Mas o principal é você. Você precisa querer isto. Para que Deus, ele possa executar na sua vida aquilo para qual você foi chamado. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.